Enquanto o medo quer me paralisar E a incerteza me fazer voltar A Tua amor Sustenta o meu caminhar Ao meu lado Tu estás, sempre perto Tu estás Mesmo em meu amor estás Na mudança Tu estás, tempestades Tu estás Em todo o tempo Tu estás Emmanuel, Deus conosco, Deus bem inerto Emmanuel, rei humilde, exaltado Poderoso és O soberano Deus, o Criador Por amor se deu, se esvaziou Sendo rico, pobre se tornou Como um corbeiro Ele se entregou E minhas dores sobre se levou Maravilhoso é o Seu amor Ao meu lado Tu estás, sempre perto Tu estás Mesmo em meu amor estás Na mudança Tu estás Na mudança Tu estás Em todo o tempo Tu estás, sempre perto Tu estás, sempre perto Tu estás Exaltado Poderoso és Poderoso és Poderoso és Maravilhoso és Jesus 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 Emmanuel Deus conosco, Deus bem perto Amém Emmanuel Rei humilde, exaltado Amém Amém